Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. Unidade de Polícia Marítima, Loura e Família, Ida, Boa Quarentena, Tamba Facilita, EMA, Ilegalmente, Rakatliu, Fronteira. Comandante, Unidade de Polícia Marítima, Superintendente Basilo de Jesus Ateten, Polícia Captura Feto Ida, Nebeho, Ilegalmente, Rakatliu, Fronteira, Ba Indonésia, No Facilita, Husinia, Caben. Comandante, Unidade de Polícia Marítima, Loura e Família, Ida, Boa Quarentena, Ultrapassa, Baia, Indonésia. E temos recolha dados ou listas de livre município de Cova Lima, não é registrado a Ultrapassa, Baia, Indonésia, e ter lista completo. No fim, hoje, nós temos um marítimo forte, senhora, Ida. Nós saímos de Chuaia, ou saímos de Kuluã, a aldeia Kuluã, Suku Tassilin, post-admissão de Jumalai. Saímos de dia 31 de julho, com meus colegas de 21 anos, e nos grupos PSAT, se saímos de Indonésia. Agora, Rorscheik, dia 15, nós temos a informação, então, hoje, dia, nós temos a equipa de patroli marítima, nós temos o Exumalai, com a defesa senhora Fernanda, nós temos a aldeia Kuluã, A Fuaim cumpre a quarentena, a Loron Sanrucinha continua a submeter para o processo de investigação e a comando do PNT do município de Cova Lima. Antes, a Loron Sanrucinha continua a fulano, a autoridade de segurança e defesa capturou-se em uma ninhada, nem durante e facilita-se em uma ilegalmente para a Indonesia. Napoleão Xavier, Justiniano Nano, XMN.